No Rio de Janeiro, uma websérie produzida pelo Museu da Vida da Fiocruz e voltada para o público infanto-juvenil é ferramenta para tentar reverter a baixa cobertura vacinal de crianças no país. A reportagem é de Viviane Nascimento. Diversão e fantasia para falar de coisa muito séria. A websérie Invasores, produzida pelo Museu da Vida Fiocruz, aposta na linguagem dos games para conscientizar sobre a importância da vacinação. A websérie Invasores, ela nasceu como uma peça de teatro, pensando muito na questão da reconquista das altas coberturas vacinais, que é um projeto que a Fiocruz até está encabeçando agora. O que a gente quer com essa obra é alcançar os pais, os adultos, porque as crianças não decidem parar de se vacinar, os adultos são responsáveis por vacinar ou não vacinar as crianças. Então, a ideia é que todo mundo se divirta e que isso gere uma reflexão na sociedade a partir das famílias. O Brasil vem enfrentando uma queda vertiginosa nas taxas de vacinação de crianças. A cobertura vacinal, que costumava ficar acima de 90%, mas desde 2016 os números vêm caindo, tendo os piores índices em 2021, quando vacinas comuns ao Programa Nacional de Imunização, como as contratuberculose, sarampo e paralisia infantil, não atingiram o índice mínimo recomendado. Para que a gente tenha uma imunidade que não tem um nome muito bonito, que se chama imunidade de rebanho, você tem que ter uma parcela considerável da população vacinada. Para que aqueles que não podem vacinar, seja por problemas imunológicos ou quaisquer outros, às vezes você tem vacina que tem restrição de idade, você precisa ter o máximo de pessoas possível vacinadas. E a gente vem perdendo essa cobertura não só em sarampo, porque sarampo chamou bastante atenção, mas em várias outras vacinas. O brasileiro ainda gosta de se vacinar, o movimento antivacina, ele aqui no Brasil, felizmente, ele ainda é bastante restrito, mas ele existe. E preocupa bastante como tem caído ao longo dos últimos anos a cobertura vacinal. Desde 2016, 2017, 2018 e até hoje, em 2022, a queda da adesão das campanhas de vacinação, elas vêm diminuindo, 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 os índices são muito baixos. Hoje são muito preocupantes. Então, é muito estratégico a Fiocruz lançar essa websérie nesse momento. É um ano onde a instituição e o Ministério da Saúde estão mobilizados para tentar reverter um pouco esse quadro, porque ele é preocupante. Doenças que nós não ouvíamos mais falar, elas podem voltar a trazer danos severos e mortes em novas crianças que não precisariam mais passar por isso. Os sete episódios da websérie estão disponíveis no canal Museu da Vida Fiocruz no YouTube. A série é com foco no público infanto-juvenil, mas os adultos vão se identificar bastante. A gente tem partes ali que já foi pensada também para que os adultos se identifiquem com, principalmente aqueles que têm filhos. Ao longo dos próximos meses, nós vamos produzir conteúdos extras para pais e principalmente para professores, para que eles possam trabalhar o conteúdo da peça ou em casa ou em sala de aula. Então, a gente não tem mais fronteiras. A gente pode alcançar escolas, famílias, a gente pode entrar em festivais, ser exibido em praça pública. É preciso. A gente espera que a websérie possa ajudar nessa reflexão e na mudança nesse quadro nos próximos anos. A gente espera que a websérie possa ajudar nessa reflexão e na mudança nesse quadro nos próximos anos.